Vamo lá em, vamo lá em, vamo lá em Do my own, do my own, do my own Don't wanna see how much I'm gonna be on, do my own You wanna be, don't wanna do what you want It's all right in, I don't wanna be Just be here, I'll be here Vem, vem, vem Vamo lá em Hoje tu vai brotar na minha intenção O isque black lança balinha e balão Na onda você desce, rebola e aquece Na pica, cavolga, cavolga, cavolga que eu quero ver E quica, 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 quica Rebole, aquece na pica Claro tu tá demais, senta no pupai Nove em essa foda, sempre pede mais E quica, quica, quica Rebole, aquece na pica Quando tu fala mal, tu paga pau, né mano Ele é o Peliton Nove em essa foda, vem, 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 vem Vamo lá em, vamo lá em Hoje tu vai brotar na minha intenção O isque black lança balinha e balão Na onda você desce, rebola e aquece Na pica, cavolga, cavolga que eu quero ver E quica, 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 quica Rebole, aquece na pica Claro tu tá demais, tenta no pupai Nove em essa foda, sempre pede mais E quica, quica, quica Rebole, aquece na pica Claro tu tá demais, tenta no pupai Nove em essa foda, sempre pede mais Rebole Obrigado.